E se eu te dissesse que ganhar dinheiro não é tão difícil? Mais difícil é manter e multiplicar. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre indivíduos que ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo. Isso até pode parecer fruto de um caso fortuito, como por exemplo a oscilação na economia, um sócio desonesto, ou seja lá o que for. Mas a questão é outra. A verdadeira causa desse problema está no jogo interno da pessoa. Por esse motivo, seu modelo de dinheiro é muito importante. Se uma pessoa ganhar muito dinheiro sem estar preparada para isso, o mais provável é que essa riqueza tenha vida curta e a pessoa acabe sem nada. O fato é que a maioria das pessoas não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantias de dinheiro. Não por faltar inteligência ou nada do tipo, e sim porque é necessário ter jogo interno para enfrentar os desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É por causa disso que a maioria não enriquece. Ou quando por acaso isso acontece, a riqueza depois se esvai. Um bom exemplo disso são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram que a maior parte dos ganhadores acaba voltando ao seu estado financeiro original, seja qual for o tamanho do prêmio. Ou seja, eles retornam para uma quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, costuma ocorrer o contrário. Observe que quando alguém vira milionário pelo próprio esforço e depois perde tudo, geralmente ele refaz a sua fortuna, às vezes até em pouco tempo. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do sucesso, que é a mente milionária. Ou em alguns casos, bilionária. Imagine, por exemplo, o Donald Trump. Como você acha que ele se sentiria se o seu patrimônio fosse de um milhão de dólares? Provavelmente ele se sentiria arruinado, como se ele fosse um fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro do Donald Trump está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar bilhões. Outras milhões, algumas que ajustaram o termostato para milhares e outras apenas para algumas centenas. E existem também aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo do zero. Elas estão congelando, paralisadas pelas dívidas e nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor menciona pesquisas que mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres, como gostariam. E 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples. As pessoas, em geral, agem de forma inconsciente. Elas trabalham dia após dia e fazem planos baseados somente naquilo que vem como possibilidade nesse momento. Elas vivem num mundo visível. Não ousam sonhar com algo grandioso, pois acham impossível. Só que as raízes geram os frutos. Imagine uma árvore que represente a árvore da vida. Nessa árvore há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para os frutos e não gostamos do que vemos, porque achamos que são poucos frutos, ou os frutos são muito pequenos, ou o seu sabor não é tão bom. Aí a maior parte das pessoas presta ainda mais atenção aos resultados, reclamando da má qualidade dos frutos. Mas elas não observam que os frutos são gerados das raízes. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima. É o invisível que produz o visível. Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer, mas esse raciocínio contém um equívoco. Pense comigo, por que você paga a conta de luz? Você não vê a eletricidade, mas você com certeza percebe a energia elétrica e a utiliza. As coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Talvez você não concorde com essa afirmação ou tenha dúvidas sobre a sua veracidade, mas tenho certeza de que você vai sofrer se não aplicar esse princípio na sua vida, porque vai estar indo contra as leis da natureza, que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. E o que é invisível cria o que é visível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, e sim somos parte dela. Quando respeitamos as suas leis e cuidamos das raízes do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda ou pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. É inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo nos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. A técnica de reprogramação mental que todo milionário usa é cuidar das suas raízes. Não existe milionário que não cuide das suas raízes ou do seu jogo interno para ter os melhores frutos. Ou, em outras palavras, elevar o seu termostato financeiro. Você precisa aprender como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem sucedido. É pensar da mesma forma que as pessoas ricas para ficar rico também. O toque de midas, que tudo que toca vira ouro, é apenas um modelo financeiro programado para o sucesso. É exatamente o que você também pode ter. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário com a frase Eu tenho uma mente milionária. Te convido também a se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, porque eu estou preparando novos vídeos para você controlar o seu poder interior, transformando-se em ator principal da sua vida. Eu te pergunto, que diferença faria para você se você soubesse que existe uma fórmula exata para você influenciar o seu subconsciente e através dele influenciar todo o universo para te dar aquilo que você quiser. Você já parou para pensar que a sua vida poderia ser muito mais feliz, plena e próspera, cheia de realizações? Se você é leigo nesse assunto, essas perguntas podem parecer absurdas. Mas se você já ouviu falar em lei da atração, você sabe que elas são absolutamente verdadeiras. Você pode atrair sucesso, amor, prosperidade e o que mais você quiser, dez vezes mais rápido. Eu fiz uma busca desenfreada à procura de informações sobre o poder da nossa mente e eu posso garantir a você que todo aquele que estiver de posse do conhecimento sobre o poder da mente será capaz de conquistar qualquer coisa que queira nessa vida. Você pode ser quem quiser, pode fazer o que quiser e pode ter o que quiser. Para isso, você só precisa aprender a controlar o poder de seus pensamentos e sentimentos. Foi no dia em que eu descobri isso que a minha vida mudou completamente. E você pode contar com a minha ajuda para te explicar como funcionam esses mecanismos. Eu reuni todos os mais valiosos ensinamentos que eu aprendi sobre reprogramação mental no treinamento chamado Mestres do Universo. O link para o curso está na descrição do vídeo. O fato é que a pessoa que você é hoje já conquistou tudo que seria capaz de conquistar. Se você quiser conquistar coisas novas, você vai precisar se transformar em uma nova pessoa. Uma pessoa, uma planta, não cresce mais do que o seu vaso. Você precisa expandir sua consciência, elevar seus pensamentos. Se existe algo na vida que você ainda não conquistou, isso significa simplesmente que existe algo que você ainda não sabe. E eu sei o que é isso. Então me deixe te mostrar, me deixe conduzir os seus passos. Ao longo das aulas, eu vou te levar em um processo de tomada e expansão da consciência. Tornar-se consciente É o primeiro passo no processo de mudança dos seus resultados. Você precisa aprender a pensar de verdade. Só assim pode haver uma mudança de paradigmas. Após ser capaz de identificar e mudar seus paradigmas, você vai começar a colocar novos conhecimentos em sua mente, que vão ser capazes de tornar real até mesmo o seu sonho mais distante. E assim, por consequência, você vai ativar o mecanismo do sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu vou te entregar as estratégias poderosas que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem-sucedidas para você começar a moldar a sua personalidade e mudar os seus resultados atuais. Te espero no Mestres do Universo. O link está na descrição do vídeo. E se você quer entender mais sobre a mente subconsciente e como ela pode impactar na sua vida, eu vou deixar aqui também uma playlist de vídeos para você saber como pode reprogramar o seu modelo mental para o sucesso. Até!